Reboliço de Deus, eu tô falando de algo espiritual Pulei daquela cadeia e fiquei tentando ouvir E eu me lembrei do panfleto E eu saí correndo, pastor, procurando o panfleto Porque está escrito que no final do tempo Haveria sede e fome, não de palma e de água Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Você crê que Deus tá aqui? Levante a mão e dá glória! Esse Jesus dos crentes, o meu nome é Fernando Eu tenho 24 anos de idade Hoje é meu último dia de vida Olha Jesus dos crentes, eu sou mendigo Eu não tenho mais pai, eu não tenho mais mãe Eu age sumir, apareceu um clarão como ouro Daquela luz saiam flechas De maneira que o homem não pode olhar pra aquela luz Lembro meus irmãos, em cima virava ouro Embaixo ainda era bloco Aquela glória ia descendo E aonde ela passava se tornava em bombo Eita! Foi a primeira vez que eu senti este mistério Na minha carne tremeu Por onde passo, as pessoas dizem Quem vai pregar é o treme treme Quem vai pregar é o treme treme O Espírito de Deus Ele entrou dentro do meu ser Houve uma libertação completa na minha vida Em meio daquela glória E ele me pôs de pé Ele me abraçou Eu senti o corpo de Jesus Sobre o meu corpo Sentir o corpo de Jesus Dizem, irmão Você nunca vai amar a tua esposa Com o amor que eu senti Naquele momento Eu jamais vou conseguir Amar os meus três filhos Com o amor que eu senti Naquele momento A minha esposa Jamais vai me amar Com o amor que eu senti Naquele momento Este amor excede Todo o entendimento Ele me abraçou gostoso E disse pra mim Hoje eu te levanto Para pregar a minha palavra Eu não conhecia a palavra Não sabia Nenhum versículo da Bíblia Mas após Aleluia Acabando este dia Eu me lembro Domingo à noite Isso foi no sábado De madrugada Três horas da madrugada Aqui está o pastor Orlando Que era o pastor da congregação Ali do Químio Eu me lembro Domingo à noite Os crentes já tinham ido embora Eu vim em desespero É na rua Porque havia um reboliço É dentro de mim Dizendo Eu preciso de uma igreja Agora eu sou crente Eu cheguei domingo à noite Só estava o pastor E o irmão Joel Em cima do culto Do altar Eu disse assim embaixo Pastor Ainda pode aceitar Jesus O pastor Orlando disse Pode sim meu jovem Dobre aqui agora Os seus joelhos E a partir daquele momento Eu passei a ser membro Das Assembleias de Deus Do Ministério do Belém Ainda me lembro Trinta dias depois Eu e o irmão Carlos Obertos Vamos fazer uma viagem A missionária No interior do Paraná E aconteceu o maior milagre Que eu já vi Deus fazer Através da minha vida Foi quando eu entrei dentro De um velório Para ver o corpo Daquela defunta A voz de Deus Bradou Ecoou naquele lugar Ele chamou Pelo meu nome Fernando Eu fiquei inete Não conseguia Nem respirar O povo chorando O povo chorando No velório Os irmãos Rezando o terço O creme Deus Pai Todo poderoso Oito pessoas Rezando o terço Só eu de evangélico Lá dentro Ele me disse Diz pra todo este povo Que eu sou Jesus Que tu és o meu servo E que através de ti Vou eu Ressuscitar Essa mulher A qual está morta Irmão O Espírito do Senhor Entrou naquele lugar Eu vi Pela minha salvação Eu vi Achei que na de Deus A olho nu Uma neblina Como a que entrou No meu templo Nos dias de Salomão Veio entrando Dentro daquele velório Eu comecei Cheio do Espírito Santo E eu meio Com vergonha De anunciar aquilo Eu serrei os dentes Porque o povo Havia passado A madrugada inteira Velando aquela mulher Uma filha de 17 Uma de 19 Chorando Mãezinha Mãezinha Parentes Amigos ali Eu olhei pra situação Eu sabia que Deus Tinha poder Pra restaurar Porque eu havia Líderes E que é o 37 Acerca do reboliço Aonde não tem órgão Ele faz nascer órgão Aonde está falido Acabado Arruinado Aonde a terra comeu O mar comeu Basta somente A voz do Deus Poderoso Dizer Ei mar Me dê os mortos Que estão em ti Ei terra Me dá os mortos Que estão em ti Eu sabia Que ele era poderoso Eu olhei pra porta De saída E disse Deus me perdoa Eu não tenho fé Pra orar E o milagre acontecer Então eu vou embora daqui Eu me lembrei Que uma missionária Covarde Um dia me disse Nando Quando o negócio é estreito Eu prefiro pagar o preço Eu olhei pra saída Dei dois passos Querendo fugir Jeová desceu E disse Fernando Parece que ia me rasgar no meio É por isso que João escreveu Que a mão de Deus é como o som De grande trovão Tombeta Ou grande voz de trovão Bom Parece que o Brasil inteiro Ouvia a voz do que falava comigo Eu fiquei parado A carne tremia Não são Ela disse Vai Levanta tua mão E diz Assim diz O Senhor Jeová Pra resumir o testemunho Deus ressuscitou Aquela mulher E quando ela se sentou Alguém disse Todos correram Pelo contrário Os que estavam com os rosares De terço na mão Eles jogavam os rosares no chão Ninguém entrava Ninguém saia A glória de Deus estava ali Os irmãos católicos choravam Aleluia E babuceavam O que é isso? O que é isso? O que é isso? E eu anunciei a um Deus Deus tomou e disse Pra mulher Mulher Eu sou o Senhor teu Deus E fora de mim não há salvador Eu sou aquele que mato E faço viver Quando eu viro Eu faço sarar E pra tu saber que eu sou Deus Fechei tua sepultura Te tirando das trevas E trazendo para mim a presente luz E digo mais Pra tu saber que eu sou Deus Ontem Tu se suicidastes Porventura não fostes Por isso Por isso Por isso Por isso Deus começou a contar A intimidade daquela mulher Ela em pranto me disse assim O que eu tenho que fazer? Eu disse Levante as tuas mãos cansadas E aceita meu Jesus Como o único e suficiente Salvador da tua alma Aquela mulher levantou as mãos Quando eu virei-me de costas Porque havia banco e cadeira Para os demais que passaram a noite Naquele lugar Antes de eu fazer o apelo Aqueles que estavam com os ares De texos na mão Ele jogava no chão Caia de joelho e gritava Eu quero esse Jesus Eu quero esse Jesus Eu quero esse Jesus Eu quero Você quer? Você quer? Você quer esse Jesus Você quer? Você quer? Você quer esse Jesus Você quer? Eu prego o Jesus que faz milagre Eu prego o Jesus É que transforma Bem-vindo a Filadélfia Produções Você é importante para nós Telefone 0 operadora 11 31015174 Ou 0 operadora 11 31040510 www.filadélfiaproduções.com.br www.fploja.com.br Apocalipse capítulo 3 versículo 8 Conheço as tuas obras E eis que diante de ti Pus uma porta aberta E que ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste o meu nome